Romilda é a avó de Heloísa. A menina de sete meses passou sete dias internada numa UTI do HDT e morreu. Neste áudio, a mãe da criança conta o que aconteceu. Olha, o fato aconteceu o seguinte, eu estava deitada com a minha filha dando de mamar, daí eu terminei de dar de mamar pra ela e virei as costas. Ele veio na minha cama, pegou a minha filha, ficou jogando pra cima dando sucavão, depois pegou no braço dela e numa perna e ficou jogando ela pra um lado e pro outro. E eu pedi nele e ele não me deu. Quando ele me entregou a minha filha, minha filha já estava com os olhos fechados e babando. E eu gritei pedindo socorro, entendeu? Aqui eu tenho um relatório do HDT, que é onde essa criança ficou internada, porque não tinha vaga de UTI em outro hospital, por isso ela foi encaminhada pra lá. E aqui a causa associada à morte seria o que eles chamam de Shaken Baby, que é a síndrome do bebê sacudido. Existe uma diferença muito grande quando a mãe tá ninando o bebê e dá aquela balançadinha suave no aconchego do colo da mãe pra criança dormir. E é muito diferente do que sacudir uma criança. O cérebro dessa criança sacode, acaba inchando, e foi justamente isso que aconteceu com essa criança, a causa da morte edema cerebral. A dona Romilda é a avó dessa criança, mãe do pai dessa criança. A senhora estava ali na hora em que os médicos disseram que não tinha mais jeito. Estava, fi, eu estava do lado da UTI, os médicos falaram que ela já chegou lá totalmente em óbito, entendeu? Eles tentaram reanimar de todo jeito, mas não teve jeito. Onde é que a senhora está? Porque a senhora está, desde a semana passada, praticamente internada junto com essa menina, já que a mãe dela sumiu. Ué, mas é porque ela não é uma mãe, fi, as mães são nós, que tem um coração de mãe, que eu sou avó e mãe já, entendeu? E eu sei que ela não é uma mãe, ela não é uma pessoa do bem. A família quer que a mãe e o padrasto da criança sejam localizados e presos. Eu peço a ajuda da popularização de todos os policiais do mundo, do Brasil, do país, que me ajudam a encontrar esses foragidos, que tiraram a vida de uma netinha minha de sete meses. A senhora quer a mãe e o padrasto? Quer a mãe dela presa e o padrasto, é quem merece, né? Todas as autoridades, a população tudo sabe que merece, elas merecem pagar pelo crime barbo que fez com a criança de sete meses.